Pra você que é do signo de câncer, se esse vídeo chegou pra você, não é por acaso, fica comigo aqui que eu vou te mostrar como é que vai estar as energias pra você que é do signo de câncer essa semana, tá? Já comenta aqui comigo de que dia você é, se você é do signo de câncer, qual foi o dia que você nasceu? Eu vou fazer assim, eu vou tirar uma tiragem pro geral, uma para o financeiro e outra para o aluno, tá, câncer? Mas, no geral, eu vejo aqui você tendo movimentações, você buscando por aquilo que você tá querendo e isso vai fazer com que você consiga tomar as rédeas da situação da tua vida. É como se tivesse tudo muito frouxo e agora você vai tá tomando as rédeas dessa situação, tá? Vem um alerta aqui pedindo pra que você não confie em todo mundo, não conte teus segredos, não revele teus projetos às pessoas, porque às vezes as pessoas estão à nossa volta, mas nem sempre elas querem o nosso bem. Geralmente elas têm inveja, né? E essa energia, ela atrapalha muito a evolução da gente, as conquistas da gente, tá, canceriano? Agora vamos ver como é que vai ficar as energias pra você na parte financeira essa semana, tá bom? Olha só, a parte financeira eu vejo aqui mostrando sim, você tomando as rédeas da situação, você pode ver que as cartas, elas se repetem, tá? Por mais que a gente embaralhe, as energias elas mostram aqui que você precisa tomar rédea da tua situação, evita tá entrando em conflito com pessoas que podem vir a te prejudicar mais lá na frente, tá bom? Mas eu vejo você conseguindo resolver situações e problemas que você tava buscando resolver há muito tempo e isso vai te trazer uma tranquilidade, uma calmaria muito grande. Aonde mais uma vez mostra aqui que você só precisa tomar cuidado em quem você confia, pra quem você conta as coisas, porque eu vejo uma aliança chegando pra você, contratos, você estabelecendo um contrato e isso vai te trazer um retorno financeiro muito bom essa semana, tá, cancer? Agora vamos ver como é que vai ficar as energias pra o amor, né, cancer? Então vamos ver como é que vai estar o amor pro signo de cancer essa semana. Se esse vídeo chegar pra você, não nessa semana, mas chegar uma outra semana, não tem problema, gente. O que é que diz? O universo traz pra gente aquilo que a gente precisa na hora certa, tá bom? Câncer, eu vejo aqui você é muito pensativo, é como se dissesse assim, sabe aqueles desejos que tu tem? Eu vejo eles se realizando. Eu vejo você conseguindo vivenciar um relacionamento tranquilo, de paz e de muitas assim, realizações, aonde mostra aqui uma estabilidade no teu relacionamento e um crescimento nele. Aonde eu vejo aqui até talvez um noivado, um casamento chegando pra você. E se você tá solteiro, eu vejo uma pessoa chegando pra você essa semana, tá, cancer? Então gratidão por você ter ficado aqui. Não deixa de seguir o canal, curte, compartilha e deixa teu comentário.